Fala galerinha, eu sou Norberto, pra quem ainda não me conhece, isso aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário e hoje eu vim trazer uma tag, que quem me marcou foi dessa, do canal Louca dos Livros, que se chama Tag Dias da Semana E como o próprio nome já diz, a gente vai ter que relacionar os dias da semana com alguns livros começando pelo domingo, nessa tag aqui na minha semana, particularmente começa na segunda-feira mas domingo, um livro que você não quer que termine ou que você não quis que terminasse e o livro que eu tava lendo, não quis que terminasse de jeito nenhum, porque tava muito bom foi Teto Pra Dois, de Beth O'Leary, não sei direito o nome dela, vou deixar aqui o livro do lado inclusive dava um vídeo, né, frases que todo mundo sempre diz, não sei pronunciar direito o nome, falar as coisas ao contrário então Teto Pra Dois foi exatamente isso, foi um livro de romance que eu já sabia que ia ser bom assim, esperava que fosse ser bom, porque as pessoas estavam falando muito bem dele quando eu peguei pra ler, foi simplesmente perfeito eu li em conjunto com Alisson Perini, eu vou deixar o canal dele aqui em cima, inclusive Alisson Onde Estava Você e é isso, sabe? Não quis que terminasse não, quis que tivesse mais páginas, porque tava muito boa aquela história normalmente eu não gosto de romances e tava simplesmente amando demais, foi tudo pra mim agora na segunda-feira é um livro que você tem preguiça de começar eu tenho vários livros na estante que eu tenho preguiça de começar e um deles é Ordem Vermelha Filhos da Degradação, de Felipe Castilho que as pessoas, né, teve uma época que estavam falando muito, falando muito bem peguei e comprei, né, vou ler esse livro, finalmente comprei e a degramação é ótima, mas nunca li e tenho inclusive preguiça de começar assim inclusive agora que eu tô vendo pela primeira vez que tem umas ilustrações no meio umas páginas coloridas, não sei o que, eu vou parar de folhear, senão vou pegar spoiler, eu sempre faço isso não sei sobre o que fala, mas também tenho preguiça de começar e tá ali por enquanto ele tá só olhando pra mim terça-feira, um livro que você empurrou com a barriga ou leu por obrigação olha minha gente, alguns livros eu empurro com a barriga, vou confessar aqui todo mundo faz isso, eu acho, né, inclusive tem dois aqui que eu meio que empurrei e deixei pra lamentar tem uns livros bem assim, que não foram boas experiências pra mim nessa tag Lírio Azul, Azul Lírio, terceiro livro que eu li recentemente de Maggie Stiefvater esse aqui é o terceiro da Saga dos Corvos e eu empurrei com a barriga sim, inclusive já gravei até um vlog, vou deixar aqui nos cards também eu falando como é que foi a minha experiência de leitura, que essa aqui é uma série que eu gosto, mas não é uma série que eu tenho vontade de ler, foi basicamente o que eu disse no vlog e é esse o pensamento que eu tenho foi um livro que eu, como é, li por obrigação não porque eu queria terminar, mas eu empurrei com a barriga um pouquinho sim, em algumas partes talvez várias quarta, um livro que você deixou pela metade ou está lendo no momento no momento eu tô lendo A Dança da Morte e pronto, não deixei pela metade porque eu tô lendo ainda tá acontecendo a Maratona de Halloween nesse mês de outubro todo e eu pretendo terminá-lo este mês mais um livro que eu deixei pela metade um dos livros, porque tem vários livros que eu abandonei na minha vida é esse aqui, ó o famoso chega, não sei nem como é que eu mostro aqui cadê a frente dele? eita, tá ao contrário ó, mas vai cair tudo esse aqui S de J.J. Abrams e Doug Dorst quem não lembra de S, né minha gente? de quando foi lançado esse livro todo bafafá, todo burburinho em cima dele a gente até fez um projeto de leitura de S lendo S hashtag lendo S aqui no canal, junto de Yara do canal Conto Encanto vou deixar se eu não consigo deixar aqui nos cards vou deixar no box de descrição a playlist que tem de algumas lives até que a gente chegou a fazer mas parou a leitura da metade eu não sei em que ponto mais a gente parou eu não sei, né? se eu vou voltar a ler se eu vou pegar algum dia mas eu sei que por enquanto ele tá aqui na estante inclusive os anexos que vem vários estão todos aqui, ó espalhados e daqui pra que eu junte isso tudo de novo nas páginas certas eu nem sei quais são mas ah, meu Jesus do céu eu tenho que ter muita paciência então esse foi um livro que eu deixei pela metade não sei nem se foi na metade porque a pessoa lê aí depois tem que reler depois tem que ler de novo são várias histórias intrincadas, né? pra quem não sabe é tipo um livro antigo que foi encontrado na biblioteca aí uma mina faz umas anotações e aí bota de volta aí quando ela pega de novo tem outras anotações respondendo as anotações dela então são várias histórias dentro do mesmo livro é... não tenho muita vontade de ler não por enquanto ele vai ficar pela metade ali quinta-feira o livro de quinta um livro que você não recomenda não existe acho que não existe um livro que eu não recomendo assim mas o que eu trouxe aqui pra responder essa questão pra exemplificar é... todas as coisas belas de Matthew Quick que não é um livro que eu desrecomendo como eu acabei de dizer mas é um livro que eu não não sei dizer se eu não gostei também é uma expressão um pouco forte porque tem várias passagens legais eu posso dizer isso assim e dizer que não gostei ao mesmo tempo até marquei várias coisas mas não foi um livro que me prendeu atenção é um livro que eu não lembro de nada da história não me prendeu mesmo eu não consegui me sentir próximo dessa história talvez eu leia um dia de novo não também vou dizer que não porque normalmente eu não releio livro imagine um livro que eu não gostei muito mas eu fiz várias marcações tem algumas coisas que se aproveitam obviamente e é o livro favorito de muitas pessoas então pode ser que você goste também o link pra comprar esses livros vai estar aqui no box de descrição inclusive um link pra cada um deles pra ficar mais fácil pra você vou aproveitar pra lembrar que dia 13 e 14 agora vai acontecer a Prime Day na Amazon certo? vai ter um monte de desconto reza a lenda que vai ser melhor que a Book Friday se Deus quiser a gente vai encher os carrinhos da gente e vai todo mundo pagar pouquinho por isso agora se você ainda não é Prime né? se você ainda não tem a Amazon Prime eu vou deixar aqui também no box de descrição um link por onde você pode assinar e olha o melhor é que você tem um mês grátis né? antes de começar a pagar e depois que você começar a pagar se você quiser continuar só paga R$9,90 por mês então vale super a pena se você estiver disposto a investir nisso porque você vai ter muitos descontos vai ter frete grátis na maioria das coisas né? que você for comprar tem lá os produtos selecionados pra isso ainda tem Amazon Prime Video pra assistir suas séries Prime Music ainda tem acesso a outro negócio de leituras que tem que não é o Kingdom Unlimited que também vai ter um link aqui no box de descrição pra você assinar se você quiser mas o Prime vale a pena porque é um mês grátis você não paga nada mais por isso não é não? depois você pode até assinar e depois cancelar depois que passar o mês agora sexta-feira finalmente chegando no final de semana você vê que o domingo já passou sexta um livro que você quer que chegue logo lançamento ou compra tipo uma história de amor é o livro que eu diria aqui mas ele já chegou então né? tô muito feliz com isso então agora a minha próxima expectativa é pro lançamento de vou ter que ler aqui porque eu não sei A Song of Wraith Wraith and Ruin de Rosian A. Brown vou deixar a capinha dele aqui e ele vai ser lançado no ano que vem em 2021 pela editora Literalize eu tô ansioso por essa leitura Léo Oliveira do canal Leitor a Mais falou sobre esse livro rasgou elogios fiquei com muita vontade de ler assim como muitas pessoas tá morrendo de vontade de ler porque é um livro de fantasia escrito por uma autora negra que tá dando o que falar nos estrangeiros sem falar nessa capa que é perfeita e na sinopse também né? parece que é muito bom tô ansioso pra ler? tô sim e aí a gente chega finalmente no sábado um livro que você quis começar novamente assim que ele terminou esse livro não por nada assim na verdade por alguma coisa obviamente mas é eu estou pensando em acabar com tudo de Ian Reed que teve filme agora pra Netflix né? e eu assisti o filme inclusive não gostei muito mas é porque né? que eu queria começar de novo minha gente pra pegar todas as referências que eu não peguei na primeira leitura quando chega no final que o leitor recebe todas aquelas informações todas aquelas revelações que as coisas começam a se clarear né? sobre a história toda aquela confusão passa você vê eita mesmo isso aqui foi dito então eu queria ler de novo né? pra o que? caçar essas coisas que eu não fui pegando ao longo da história pra saber já o que ia acontecer no final e desvendar tudo antes que o livro terminasse o que não aconteceu no meu caso mas muitas pessoas fizeram isso que eu tô sabendo então é isso se você ainda não conhece essa série quer fazer no seu canal quer fazer no Instagram no Twitter faça vamos todo mundo ser feliz e se divertir a gente tá em Halloween época de Halloween né? e tá tendo a maratona literária de Halloween live todos os dias em vários canais diferentes aqui do YouTube segue o Twitter da maratona vou deixar o usuário aparecendo aqui pra você ficar por dentro de quais canais tem que acompanhar inclusive segue logo todo mundo tem um vídeo eu vou deixar aqui nos cards ou no box de descrição se não couber nos cards onde eu mostro a minha tibiar e na descrição desse vídeo tem todos os canais que estão participando tá? a maratona tá sendo organizada por Belina Souza e tal uma maravilha obrigado Adessa por ter me marcado pra fazer essa tag é uma tag super simples super divertida também bem rapidinha de fazer tranquila e hoje como é segunda-feira nada melhor que uma coisa tranquila pra começar a semana né? muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui se ainda não se inscrever nesse canal e gostou desse vídeo se inscreve aqui embaixo deixa o seu like que vai ajudar bastante segue o Elefante Literário nas redes sociais e lembrando qualquer compra que quiser fazer na Amazon compra com o link que tá aqui embaixo tá? se puder até favorita que é melhor ainda a gente se vê já já aqui no Elefante Literário valeu!